O Brasil confirmou nos últimos 90 dias mais de 2.300 casos de sarampo em 13 estados, 99% no estado de São Paulo. Os dados foram do boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. E para garantir a dose zero contra o sarampo em todas as crianças de 6 a 11 meses de idade, o Ministério da Saúde já começou a enviar para todos os estados 1 milhão e 600 mil doses extras da vacina tríplice viral. O Brasil registrou nos últimos 90 dias mais de 2.300 casos confirmados de sarampo em 13 estados. De acordo com o Ministério da Saúde, 99% deles no estado de São Paulo. Mesmo no estado de São Paulo, não há uma disseminação para todo o estado. Então, está muito concentrado, obviamente, na região metropolitana do estado. Mesmo com o surto controlado, o secretário alerta que não se pode baixar a guarda contra o vírus. Nós temos no Ministério da Saúde um calendário vacinal para todas as faixas etárias, que cobre desde a criança até o vovô. Então, neste momento, a nossa maior preocupação são as criancinhas, porque elas são mais vulneráveis. O Ministério da Saúde reforçou os estoques de vacina. Foram adquiridas mais de 28 milhões de doses que irão garantir o abastecimento até o final de 2020.